E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Reito, eu quero trazer um vídeo pra vocês, eu vou trazer esse Absolut Táticas aí, que me parece ser um jogo diferente, ele tá com estilo anime, né, então eu vou estar jogando pela primeira vez em Full HD, não tem PT-BR, mas tem em espanhol, então não é tão difícil o entendimento aí. Então vamos lá, vamos conhecer esse jogo? Tá, podemos usar mouse e teclado e controle, eu vou no controle, Temos normal, difícil e fácil. Modo gótico total? Hum, tá, eu vou no normal. Silêncio. Você nunca realmente tomou isso por conta. Alguns fizeram, mas você não. Mas isso não realmente importa mais. Eles estão vindo, e eles estão trazendo com eles o exato oposite do Silêncio. Eles estão trazendo o sonho de guerra. E... Começou. Ok, minuto de ações. É um jogo de tática, né, galerinha? Então, é aquele esquema, né? Ok. Eu tenho que clicar no personagem, eu não posso colocar aqui para onde que está certa não, tem que clicar nele primeiro para aparecer um menu, para depois aparecer esse outro menu aqui, para onde que ele vai andar para selecionar, para atacar não tem... Fluta Nuna, se recupera 20 de PV, ele tem inventário? Hummm... Ok... Alguns inimigos tem ataques, sofrem ataques de habilidade, ataques comuns... Ahhhh... O inimigo surge do nada... Ok, esse inimigo sofre habilidade, tormenta de espada, a gente gasta o PK ali que seria magia e o PV é sangue, O que foi? Lembrando aí, quem quiser ler com calma, ele repara o vídeo, tá? Hummm... Vamos lá, qualquer exigente para andar... Abertura Abertura Huxley Wake up Hum, parece que ele tem uma visão ali, hein? Hum, temos recompensas também. Huxley. Você ainda não é forte para enfrentar esses soldados. Há! Huxley. Hum, legal hein? Beleza. Tá, como que é um jogo de tática, galerinha? Esses quadrados aqui são a movimentação que a gente tem que ter. Jogos de tática costumam ser bem difíceis, tá? Então, gastem o raciocínio. Bom, pelo que eu vi aqui, esse jogo de tática aqui não tem pontos de movimento, né? Que é bem diferente. Eu achei diferente isso aí, hein? Tá, antes eu quero vir para cá. Hum, turno do inimigo. Tá, antes eu quero vir aqui. Eu vou vir aqui. Hum, pessoal. Tá, então eu tenho dois pontos de movimento, né? Tá, deixa eu ver se tem jantar aqui. Não, a gente pode ver o mapa mais do alto. Ah, objetos. Ah, tá. Tá. Hipótese de medicina, futa aluna, recupera vinte e recupera cinquenta. E aí? Tom? Como lá? Tom? Como lá? Não tô nó? Não tô nó? E se esperar galera, é para tipo, por exemplo, se vir um inimigo e a gente tiver um modo de espera, ele automaticamente vai lá e ataca. Então vamos atacar isso aqui. Não, um boquinho. Beleza, agora o doguinho se uniu a Nass. Se uniu a Nass, né doguinho? Essa habilidade que está no meu alcance. Beleza, vamos lá, doguinho. Tem dois ali, hein? Meu turno. Se o doguinho tem quantos de PV? 16, então, peludito, né? Peludito, está mais... Olha, o olho dele é um azul, um verde, hein? O outro também está a mesma coisa. Tá, eu não posso. Só posso atacar uma vez. Ficar na posição para frente, né? Para não tomar ataque pelas costas. Jogos assim de táticas, galerinha, é... A gente costuma... Também ter... Certos inimigos especiais, tá? Por exemplo, inimigos que... Pode ser imune habilidades, inimigos imune... Ataques front-trais... Ataques pelas costas... Já vou usar a minha habilidade aqui nele, hein? Beleza. Sim, eu sei que é um monte de conceitos novos... Especialmente durante uma única missão. Mas provavelmente um ótimo aventureiro como você pode lidar com isso. A resposta vai vir, eu prometo. Mas agora, os soldados estão indo para Corliss. Você tem que avisá-los. Não vai deixar o daldinho aí? Não vai deixar o daldinho aí. Nós estamos juntos agora, Huxley. Não vai deixar o daldinho aí. Deixa o Kirby, ó. E aí Quando eu posto aqui... E aí leaving o outro lado... O quê? E se não, ainda não está terminada. Callie! Por último, eu encontrei ela! Estou jogando um companheiro aqui. Este é o nosso aliado, né? Tá, eu vou ter que... Ajudar o companheiro, porque se não ajudar o companheiro... Por que não? Como que eu tô jogando a manete, galera, eu tô sentindo um pouco de dificuldade, tá? Porque jogos de tática, assim, é bom jogar no teclado, mas é opcional também, né? Você é incrível! Retorno E aí, tá? Retorno Olha, já tem seis Nossa, eu tenho que chegar perto pra usar Não é certo... Nada... Paz. Agora nós podemos mexer com ele, hein? Você é incrível! Por enquanto eles ali ainda estão quietos, hein? E você pode escapar? E você pode escapar? Beleza Vamos Vamos Agora vamos com a Shelly Outra coisa também galerinha Que jogo de táticas sempre Toda vida Jogo de táticas sempre vai Jogar na desvantagem Com você Sempre vai ser O cara não tomou nem dano Tá, eu tenho 27 HP Vamos Sepa esse doidão aqui Qual habilidade Mongual venenoso Dizinho de defesa Dizinho de ataque Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui Para 50 de PV Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui Ok Então vamos lá Eu tô meio na dúvida Tô achando que esse Tô achando que esse menino aí É uma garota, hein Tá muito no estilo de De mulher Bem fortinho, hein Meu amigo Tá aí Você ataca Esse seu Tá, quando a gente Sobe de nível O HP Se preenche Tá, deixa eu ver Agora Vamos Obvindade aqui Obvindade aqui Pranos aliado Tá, vamos Aqui Tá, posso curar Solo Abilidade 80% Barricada Máximo 2 Ah, não posso Colocar barricadas, hein Não posso curar Vamos abrir esse baú Um Hum 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 E aí é destruir sequinho não tem como né a magia sua é muito e a minha defesa a beleza Só esperando ir mais pra frente, né? Tá, assim. Vamos segurar. Tá, vamos colocar mais pra frente aqui. Beleza, direção divina. Tá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Não, parece que não, hein? Tá, eu vou... Tu? Tá, eu vou... Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vou pelar, Skos. Esse aqui não dá pra pegar. Essa habilidade de oráculo. Nossa, bem amiga. Que exigente pra usar o golpe aqui, hein? Tá, você. Vai atrás daquele mago. Deixa eu ver essa habilidade aqui. Esse perto, barricada também. Hum! Beleza, atacamos Zeneno Esses jogos são jogos de paciência, tá galerinha É um jogo que pode agradar alguns, pode não agradar outros Mas é aquilo, é um jogo bacana Se você gosta de ver jogos assim É uma dica boa Tá, você Tá, vamos Tá Tchau 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 Beleza. Ah tá, a gente tem quartel, farmácia, missões opcionais, tenda de equipamento, tenda de objeto e continuar a missão. Vamos no quartel aqui. Tá, a gente tem nossos três personagens, três assassinatos, tem um tempo de jogo ali. Ah, a gente pode equipar? Hum, tem uns equipamentos para equipar aqui. Tá, mais três HP, combatente. Tá, então cada equipamento a gente mexe com o status dele. Ok, muito bom, muito bem. Hum... Tá, vamos em farmácia. Postericiador de PV. Ah, para aumentar, né? Permanente, mais um ponto. Preciso de 500? Eu tenho quantos? Beleza. Tenda de equipamento. Hum... Então eu posso comprar outras armas aqui. Hum... Tá, eu tenho que comprar uma para cada um, né? Capitão valente. Eu vou comprar para você, jovem. Mais três de experiência. P... PV mais três. Se tem... Vamos queimar a grana. Tenda de objetos. E aí a gente pode vender. Hum... Tá, acabamos a minha grana. Missões opcionais aqui. É... Os... Os... Os que estão ativos aqui... São essas duas. Tá, deixa eu... No quartel aqui. Vamos... Se melhorar. Hum... Alcanço mais três. Mais experiência. Mais experiência. Um de HP. Hum... Vou colocar esse aqui que é o câncer. Esse aqui nós não tenho. Usar aqui. Beleza. Um de HP. Hum... Vamos ver se... Um... 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 É... Tem que comprar... Itens aqui. Ahn... Tá, Uma missão opcional Tá, vamos continuar com a história Tchau Tá, então A medida que a gente Jugar com o companheiro A gente vai vincular Com a habilidade O Adonine, eles estão procurando o Adonine O que ele vai fazer com isso? Ok, então A medida que a gente for jogando com o personagem O personagem vai ser Vai ser nosso amigo, né Vai ser nosso amigo E vai vincular uma habilidade Junto Se torna ele mais forte, né E vai ser nosso amigo Poxley, hurry Você tem que salvar ele Muito bem Vamos lá Salva Será que aqui A gente fica em stealth Não, não fica E foi E foi E vai ser nosso amigo 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 Ele é louco! Ele não sempre era assim! Eu tenho você, Huxley! Hummm, desbloqueei habilidade, carreira canina. Tá, então essa habilidade consome... Ela consomem a capi... Ai... Tá, ah... Vai, se que tem que ser pés. Impressivo? Honestamente, Huxley, eu não sei se você vai sobreviver tanto tempo. Apenas não faça isso. Esse tipo de poder pode consumir você se você não se preocupa. Apenas não está... Não falta nada. Os cavalos estão conseguindo a ser própria. Acontece o um-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Beleza! Chave da porta da fortaleza... Boa noite! Eu quero usar essa habilidade, eu quero ver. Beleza, cresci ele, ganhei mais ataque e defesa. Tá, o que a gente pode fazer aqui? Tchau, tchau. E aí eu vou separar você pelas costas. Você vai com as costas também. Ok. E aí 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 Ah, tá ali. Tem que vir pra cá porque o inimigo... Beleza. Tem uma encostega, né? Cara. Esse ataque é muito... É muito pé da letra. Também. Esse ataque longo, né? É, eu tenho que matar esse mago. Esse mago é um... Oia. É. 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 É, mago. Você não quer deixar eu fazer nada, hein? É. 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 O que a gente pode usar aqui? Seis, eis. É. Ah. Então tem umот aqui. Ah. 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 Nãú entra um trauma, que osa me deixa com a torre. Abertura Abertura Vamos lá Nossa, tenho que ver aqui pra liberta ela ainda ihrer Para exigir também não quebra tá, eu vou não me curar eu vou vir pra cá agora, nossa só dois é, estamos de vantagem aqui meu amigo pra mim é se libertar se apontar no solo aqui não arrancou muito dano não 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 Tá, eu não sei se tem alguma outra coisa pra te libertar Tá, deixa eu ver aqui o cenário aqui Hummm Tá, deve ter alguma coisa lá pra cima Então, então Temos nenhuma outra escolha Agora tô Arebentar esse cavaleiro aqui Tá, vamos terminar esse aqui com essa partida Tá, não vou crescer assim ainda Não posso usar essa Não vem não Oh, mas que caro nisso Vai cair por enquanto Não tem nada Sabe Agora Agora Bastante turnos, hein Tá, vamos ver o que a gente pode fazer com esse aqui Meu ataque foi diminuído ali Não, eu quero... vou ter que colocar de guarda, né Isso Tu Não dá pra pegar, né, velho Não dá Tem jeito Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Ah, vou sofrer dano de fogo, tá certo Ele está certo, o o o o o o é muito forte, vá Eles estão vindo! Bom, eu acho que já deu pra gente fragar o jogo. É um jogo bacana, achei bacana, achei diferente esse estilo aqui. Como eu disse, né galerinha? Alguns vão gostar, outros não. Mas eu achei interessante, então resolvi trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não esqueça de comentar, dá um tapa no like, galerinha, um joinha ali, que isso ajuda demais. E se você não é inscrito, se inscreve aí e ajude nós. Ajude nós. Se inscreva, toca o sininho pra receber notificações. E é isso aí galerinha. Kotaro Hitoki Saineki. Falou, até mais e... E... Sayonara! Tchau! 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 Abertura Abertura Talvez, amigo Talvez, amigo Sim, mais tarde. 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 Sim, mais tarde.